Olá, meus amigos! Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Muito obrigado por nos acolher no Seu Santo e abençoado lá. Hoje é quinta-feira santa, dia 17 de abril, o dia em que Jesus instituiu a Santa Eucaristia, o dia do Lava Pés, o dia da Adoração Santíssima, o dia também que começa com a Missa dos Santos Olhos, o dia do sacerdócio e a instituição do sacerdócio. E hoje, nesse dia tão especial, a instituição da Eucaristia, o Evangelho a Lucas capítulo 4, de 16 a 21. Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois, fechou o livro e o entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer, hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabasse de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje é um dia muito especial. Jesus institui a Santa Eucaristia. Ele achou uma maneira tão sublime de sempre ficar perto de nós, no meio de nós, através da consagração do pão e do vinho, transformando o pão em corpo e o vinho em seu próprio sangue. E disse, faze isto em minha memória. Então no dia de hoje, que possamos valorizar, eu e você, esse sacramento da vida eterna, a Santa Eucaristia, que possamos participar, hoje é quinta-feira santa, vá na sua comunidade, vá participar desse momento tão especial, quanto as paróquias fazem até a encenação do Lava Pés. Depois, um momento muito forte, que vem a adoração ao Santíssimo, onde todas as imagens dos santos são cobertas. E aí vai acontecer somente a missa no sábado. Hoje, portanto, a missa começa hoje. Atenção, a missa começa hoje e só vai ter missa novamente no sábado, como se fosse um ato, um único ato. Amanhã, sexta-feira da paixão, dia da morte de Jesus, não tem missa. É o único dia, o único dia da história da humanidade, do ano inteiro, que não tem missa. Amanhã, se eu perguntar para você, ou alguém perguntar para você, que hora é que a missa, eu digo, não tem missa. Às três horas tem a encenação da paixão, a leitura da paixão. Então, participe hoje, vá adorar, escolha um tempinho para estar com Jesus, agradecendo esse gesto, que amanhã Ele vai entregar a sua vida por mim e por você, para a salvação, para o perdão dos nossos pecados. Amém? Agora, eu quero convidar você a segurar bem firme o copo de água, porque lá do céu, sobre Ele, sobre você, vamos invocar a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Nossa Mãe e Nossa Senhora, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. Deus abençoe você. E até o nosso próximo encontro. E até o nosso próximo encontro.